Muito bom dia você que nos acompanha pela sua TV Claré Esse é o seu momento de reflexão Hoje, 11 de agosto de 2014, uma segunda-feira Dia que a Igreja celebra o dia de Santa Clara Peçamos que Santa Clara nos ajude a abrir também Os nossos ouvidos e o nosso coração Para a escuta do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo O Evangelho de hoje, retirado do evangelista Mateus No seu capítulo 17, versículo de 22 a 27 Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos Estavam reunidos na Galiléia Ele lhes disse O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens Eles os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará E os discípulos ficaram muito tristes Quando chegaram a Cafarnaum Os cobradores de imposto do templo Aproximaram-se de Pedro e perguntaram O vosso mestre não paga o imposto no templo? Pedro respondeu Sim, paga Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos Ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu Dos estranhos? Então Jesus lhe disse Logo, os filhos são livres Mas para não escandalizar essa gente Vai ao mar, lança o anzol E abra a boca do primeiro peixe que a pescares Ali encontrarás uma moeda Pegue então a moeda E vai entregá-la a eles Por mim e por ti Palavra da Salvação Amado irmão, amada irmã O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Hoje nos convida a sermos justos A buscar viver a justiça Segundo os ensinamentos da palavra Jesus, mesmo sendo filho de Deus Sendo ele filho dos judeus Não se exime da sua responsabilidade E paga o que é de direito Os tributos Que lhe era cobrado de todos aqueles Que ali entrava naquelas cidades Por isso ordena a Pedro Que vá pescar e retire Da boca do peixe a moeda Cujo valor fosse o suficiente Para que pudesse pagar os impostos Que lhe estavam sendo cobrados Nós também Não podemos nos eximir Das nossas responsabilidades Como filhos e filhas de Deus Devemos sempre buscar Andar nos caminhos das justiças Devemos anunciar a justiça do reino de Deus E denunciar todo e qualquer tipo de injustiça Todo e qualquer tipo de opressão Por isso, em nossas orações diárias hoje Peçamos ao Senhor que nos faça justos Que nos dê o dom da sabedoria Para agirmos segundo a justiça Daquele que nos rege do mais alto dos céus Que a justiça divina hoje Recaia sobre nós E sobre todos aqueles que nos cercam E nos faça homens e mulheres Merecedores por justiça Do reino dos céus Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém